. 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 moda, Recifense, carnambucano, como tem em todos os registros dele na internet, impresso de água fria, apesar de eu descobrir hoje que ele é morador de Olinda, já faz alguns anos, é escritor, hoje ele é coronista de alguns portais da internet, como o Vermelho, que é o portal do terceiro D, o portal da Boitempo, da editora Boitempo, e é o autor de vários livros de romances e contos, os mais recentes, só para o Soledade no Recife, que, digamos, é o livro que vai mais dialogar nessa mesa, vai estar mais presente nessa mesa, O Filho Renegado de Deus, é de 2013, e o Dicionário Moroso do Recife, de 2014, é isso, o Ruraliano, eu estou, eu quero avançar disso, isso para falar os mais recentes. Antes dele, teve um lançamento por minha conta e risco Os Corações Futuristas. Pilar, uma graça. que, às vezes, os mais recentes, não são os mais queridos, né, também do autor. O Mário, que é de 64, tem 50 anos de idade, fez toda a sua carreira como jornalista naqueles famosos jornalões do Rio de São Paulo, Tribuna de Prensa, o Grupo, o Estadão, Folha, como repórter, como repórter, me deu vários prêmios, como Vladimir Zog, e o Noel de Câmara, o Grêmio Oeste, que eu atualizo, e também, na Folha, foi coronista e foi ombudsman da Folha, pouco não, e, hoje em dia, é coronista e bloqueiro do UOL, do Universo Online. Inicialmente, o blog, começou como o blog do Rio de Janeiro, mas hoje, uma coisa mais ampla, não é isso? Eu queria combinar com a plateia o seguinte, eu faço aqui duas, três perguntas para o Mário e o Lariana aquecerem as turbinas, aquecerem os motores, e depois a gente abre para perguntas. Eu acho que alguém lá fora já disse que tem três perguntas que dá para fazer, então, aí eu levanto o dedo e eu tento aqui, se alguém me permite... Tem mais um aqui, Frasca. Não, então você já é o quarto. Eu também quero aguentar. Então, faço umas duas, três perguntas aqui... Podia ser um debate já começando com as perguntas, né? Mas, para as minhas perguntas, ver se não... Não ia fazer nada aqui, né? Bom, eu vou começar com uma que serve aqui para os dois, mas talvez seja mais aplicada ao Lariano, que já foi resultado, já apareceu um pouco a resposta na conversa que nós tivemos ali em Precarnete. Já estava anotada aqui a pergunta, mas, como a gente já começou ali antes, é a questão do Lariano, nessa literatura de guerrilha, nessa vasta produção que existe sobre a guerrilha no Brasil, acho que dá bastante de vasta, né? Dentro do... Até, leva em consideração os poucos anos que separam o episódio, os episódios dos dias de hoje. É uma produção rica, até porque várias pessoas ligadas à guerrilha, eram pessoas que escreviam. A pergunta que eu faço a partir disso é... Qual a dificuldade para você que fez um romance, fez uma novela em cima dos fatos, em cima da guerrilha, em cima de um episódio de guerrilha, que foi a chacina da Chácara São Bento, mais precisamente a presença da Soledade Parrete, Viedma, né? Tem que se fala, né? Aqui no Recife. A riqueza, a riqueza dos fatos, o... O quanto os fatos são impressionantes e fantásticos, inibe o sujeito que tem que criar em cima disso. Às vezes eu tenho a impressão que o trabalho do romancista, o trabalho de quem vai ficcionar, quem vai fazer ficção, é um trabalho árduo, porque tem que trabalhar em cima de uma realidade que vista com os olhos de 40 anos para trás ou em uma realidade fantástica. Ô Inácio, você, só nesta pergunta, já daria para desenvolver um mundo, um universo. Mas antes de responder, eu quero registrar três coisas. A primeira delas, naturalmente, é registrar o agradecimento ao SESC por abrir o teatro, que dignifica a literatura e a cultura pernulfana. agradecer ao convite que foi feito pelos curadores Sida e Seno. Esta é a primeira. A segunda é a seguinte, é que eu me sinto profundamente honrado de ter ao meu lado o biógrafo de Marighello, que é um trabalho magistral, digno de um repórter, não só de um repórter, mas digno de um escritor. uma vez que ele se debruçou sobre a massa de documentos e escreveu bem a massa de documentos, organizou bem. E a terceira e última é a seguinte, é que vocês acreditem, de ontem para cá eu dormi muito pouco, de forma que as falhas que ocorreram eu debito um pouco o sono. hoje, inclusive, para vocês terem ideia, eu me acordei olhando o relógio o tempo todo na cabeceira eram quatro da manhã. Aí fui ler o jogador de Dostoiévski, nem o jogador de Dostoiévski conseguiu, mudava de posição, fui para a sala, para não perturbar a mulher, fui para a sala, hoje, não, eu desconto depois do almoço, que depois do almoço foi esse, eu não consegui dormir. Então vamos agora entrar no que você pergunta. A coisa que você pergunta é fundamentalmente o seguinte, é se o real é tão rico que o escritor tem dificuldade frente a este real. Esta é uma dificuldade, mas eu diria, Ignace, que é uma boa dificuldade, é uma boa dificuldade, porque significa o seguinte, primeiro, de que o real é inesgotável. E segundo, é uma coisa que eu insisto sempre, existe um conceito comum, que eu diria um conceito vulgar, de acreditar que ficção é mentira. Agora mesmo, teve aquela, essa chamada libertária dos cuscos, uma professora lá em São Paulo, declarou que o inquérito policial era ficção. Aquilo me ofende profundamente. Ela não sabe o que é ficção. para dizer uma bobagem dessa. O que ela quer dizer é que o relatório policial, o inquérito policial fizeram contra ela, é mentira, é uma fraude. Mas ficção não é fraude, ficção não é mentira. E eu te explico mais, por quê? Porque o escritor, ele tem que fundamentalmente explorar o real. Se ele pensa, se alguém alguma vez disse a ele, e ele fez um bobão, acreditou, que a sua imaginação é fantástica, extraordinária, que ele pode andar e rolar com esse tal, estão mentindo, estão enganando ele. Ele está sendo enganado. Porque esse fantástico, essa imaginação extraordinária, não existe nem para um Balzac, que criou tantos personagens que dizia que ele rivalizou com o registro civil da França. Tamanha a quantidade de personagens que ele criou. E aí, quando a gente vai analisar a vida de Balzac, vai analisar o que ele fez, a gente vê que Balzac perseguia pessoas em Paris, acompanhava pessoas, ia às ruas, ia às casas, para saber como as pessoas viviam e como eram. Assim como também, mas não é só específico da literatura, é também da pintura. Leonardo da Vinci cansou de pintar santos que eram bêbados e devassos. Ele punha a cara daqueles bêbados como santos. Quer dizer, eram colados como a real. Depois a gente vê, a gente vai aprofundando, a gente vê, por exemplo, aquele romance maravilhoso, talvez um romance maravilhoso do século XX, que é o Gabriel Garcia Marques em 100 anos de solidão. A gente vai ver 100 anos de solidão, aí eu vejo a biografia que o inglês escreveu sobre ele, e o pessoal ainda fala assim, não, olha, todos aqueles personagens existiam, eu sei quem é, isso, 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 é fulano, sai apontando. O próprio Ariane Suassuna, que morreu recentemente, naquele personagem Chicó, veio um primo de Ariane e deram a glória, o Chicó existe, era um doido que tinha lá. Existe, Chicó era daquele jeito mesmo. Então, o escritor, o valor da ficção está em aprofundar o real e ser, na medida do possível, uma cunha que abra o real. Agora, essa cunha que abre o real não é exatamente a fotografia, não é a reprodução mecânica. O que é isso? Significa o quê? Que no real, a gente percebe, a gente tem uma intuição, todo homem tem uma intuição, todo homem tem intuição. Todo homem detecta o que é verdade e o que é falso, o que é verdade e mentira, lá na intuição. A diferença de todo homem para quem escreve é que o escritor, ele tem que expressar essa intuição, ele tem que transformar essa expressão num real. Então, por exemplo, em Soledad no Recife eu tive várias vezes de observar que o real muitas vezes era mais extraordinário do que eu fiz, por exemplo. E eu tive que deixar de lado coisas espinhosas, eu tive que deixar de lado feridas extraordinárias, feridas, por exemplo, que eu teria que aprofundar em traumas da família de Soledad, que eu não tenho o direito de aprofundar, acho que minha vontade deu, mas eu me guardei, eu me guardei. Eu não poderia, por exemplo, aprofundar certas coisas, por exemplo, depois de Soledad nos ir publicar, publicado o Maio, eu soube uma história do Cavancel que é espantosa. Um uruguaio que mora em Olinda me contou que tinha um pintor que saía com o Cavancel porque o Cavancel morou em Olinda com Soledad. E que, antes de Cavancel sair para a night, e a night era para os namorados pegar os rapazes. Isso o uruguaio me contou. Ele, uma vez, abraçou o Soledad antes de sair, e enquanto a abraçava, fazia caretas sobre os ombros dela para o amigo dele, o pintor, com quem ele ia sair. Isso é uma coisa espantosa. Isso é uma coisa espantosa. Quer dizer, ele trair o sentimento de uma mulher desta maneira é uma coisa espantosa. Ele não é obrigado a viver com ela. É espantoso isso. E de como ela, coitada, foi enganada até a hora da morte. Porque ela não acreditava que ele era um agente duplo. Ela foi enganada até o fim. Quer dizer, essa realidade em que eu não posso aprofundar as feridas da família e que eu não quero e eu não quero e nem devo é que é mais rica do que a realidade expressa. Entendeu? Então, corre umas coisas por trás, por exemplo, tem cenas em Soledad, no Recife, que foram narradas, desenvolvidas, e que eu não sabia exatamente onde pisava. Eu digo, eu estou pisando, será que eu vou pisar em falso? Mas eu vou fazer. o que é que acontece? Agora, para ter essa certeza, e daí é que entra a grande divisão de Soledad no Recife. É que Soledad, ele é apoiado, é uma ficção que é apoiada em documentos e pesquisa. E os documentos são integrados no corpo. São integrados no corpo. De tal maneira que as pessoas não sabem o que é documento e o que é criação, digamos assim, entre aspas, as minhas, que eu não me considero um criador. Eu me considero apenas um cara que procura ser obediente ao real. Então, as pessoas não sabem de tal maneira que foi misturado, está misturado e entranhado. E de tal maneira que está entranhado que até hoje eu tenho que convencer as pessoas de que eu nunca namorei Soledad. Entendeu? A minha mulher já sabe que eu nunca namorei. Uma vez, chegaram a dizer a ela, um colega, um conhecido nosso, da lista dos amigos de 68, perguntou se ela não tinha ciúme de Soledad. Ela disse, não, não posso ter ciúme de uma pessoa que ele nem conhecia que já morreu. Eu não tenho, nunca conheci Soledad. Mas a editora e o cara que leu o livro em primeira mão, que foi o Flávio Aguiar, que é um professor da USP, colunista do Cartamaior, vive na Alemanha, o próprio Flávio Aguiar acreditava que eu estava escrevendo as minhas memórias, da minha relação com o Soledad. Por quê? Porque o livro é escrito na primeira pessoa e o narrador é o quê? É aquele apaixonado que não pode realizar o seu amor. Porque o carvancel não estava... na época do Flávio, inclusive, ele faz a ressalva lá. Às vezes, eu confundo o autor com o narrador. Em algum momento, ele faz essa ressalva. Exatamente. Agora, e como é que eu fiz isso? Qual é o truque? Não tem truque. Não tem truque. Não tem truque. A questão é a seguinte, você, quando escreve, eu não conheci Soledad, mas eu conheci inúmeras Soledad. então elas foram o meu modelo como o rosto de Soledad. Entendeu? Eu conheci muitas guerreiras e acredito em vocês que na fase da ditadura, as pessoas mais avançadas humanamente, do ponto de vista humano, eram as mulheres. Porque elas rompiam uma tradição da sociedade nordestina, iam à luta e mais, elas se destacavam. Eu conheci guerreiras que não eram Soledad, mas era como se fossem. Uma dessas guerreiras, ela casada, depois até gozava com a minha cara. Hoje eu posso dizer para ela. Eu achava tão bonita que eu não colhava muito para a cara dela, não me dizia que ela ia me denunciar. Hoje ela é professora com esse tal, não é mais aquela busa daqueles anos. uma professora aposentada, inclusive. Não é mais a busa. Mas acontece, eu não tinha guerreiras, onde ir? Eu tinha modelos, eu tinha modelos vivos. E a gente não escreve sem os modelos vivos. Não escreve. Ou vai escrever bobagem. Não é você criar uma pessoa, um bonequinho e diz que é dona maricota. Não é assim. Eu tenho certeza que nem a boneca é bíblia, o francês não estava me dizendo, perguntava uma mulher se eu não tenho o nome, eu sou independência ou morte. até a boneca emília, seguramente, ela é em cima do personagem real que Monteiro Lobato viu. Com certeza absoluta. Essas criações, elas se acompanham no real. E o real é o senhor supremo, é o senhor absoluto, com sua infinita riqueza. Acredite você, Inácio, o que o homem imaginar, o que o homem fantasiar, já tem. Já está lá. se isso é verdade na realidade animal, quando a gente mergulha do oceano e vê aquelas infinitas formas de peixes e seres vivos sobre o oceano, imagine na realidade humana. O que você imaginar, já tem. É isso. Mário Magalhães. O M.C. Escreveu uma das melhores coisas que eu li em 2013, que é a biografia de Carlos Mariguel. Antes ele me aleatou ali que ele não é escritura, é jornalista. Isso faz uma diferença grande em que umas pessoas veem o sujeito e está aqui. E foi usando o que é de melhor na técnica jornalística e também na... Não só na técnica, é o mágico na técnica, é na época jornalística. Você vê uma narrativa com pleno domínio da técnica narrativa ou pelo menos com muita paixão. E nessa narrativa, imagino que essa vasta literatura que eu falei antes, essa vasta literatura que eu considero a vasta literatura, não sei se eu estou exagerando, se eu estou sendo muito otimista, mas até peço a você fazer uma observação se é vasta mesmo sobre a guerrilha, sobre aquele período da guerrilha urbana, da guerrilha rural no Brasil, algo se deparar com essa profusão de coisas que já tem escritas e tal. Isso atrapalha ou ajuda o sujeito que se dana a escrever uma biografia com esse fôlego que você fez. Boa noite. Uma honra estar aqui, uma felicidade muito grande. Aqui no Recife, como eu adoro Recife, adoro Pernambuco, eu tenho um livro com autoria, com fotógrafo, fotógrafo, Galder, chamado Viagem ao País do Futebol, tem capítulo que se passa em Brejinho, capítulo em Águas Belas, capítulo em Santa Cruz, Capibarim, capítulo em Serra Talhada, capítulo no Recife, eram todas as histórias que a gente procurava para ter o prazer de estar vindo e voltando sempre e a Pernambuco. É uma felicidade estar com o Uraliano e com o Inácio aqui no palco. Eu trouxe o meu soledadio no Recife para finalmente ter autografado comigo em casa. Queria agradecer aos curadores, Cida e Seno, vocês podiam formar uma dupla de jovem guarda, porque... Estava fechado. agradecer ao SESC o convite e agradecer sobretudo a presença de vocês. Mais um motivo para estar alegre hoje é que a gente abriu a noite com poesia. Temos tantos poetas aqui e o personagem ao qual eu dediquei nove anos de trabalho, dos quais cinco anos e nove meses em dedicação inclusiva, era um revolucionário, era um amante e era um poeta. A galera não ficou famoso na Bahia no início por causa de política. Ficou famoso por responder em versos a uma prova de física. O Marighella não passou a ser perseguido na Bahia, como interpretou na Bahia em 1972, Juracir Magalhães, o cearense já anota muito inteligente, vivia-se depois muitas outras coisas como o presidente da Petrobras ao fazer uma paródia do Corrêma do Castro Alves contra o Juracir até as vésperas de ser morto. Eu tentei escrever isso no blog sobre Gaza, o verbo que a gente escolhe e a forma e o modo como a gente o entrega muda a história que a gente conta. O Marighella não morreu, ele foi morto, porque com o verbo matar e com o participio a gente implica uma outra pergunta quem matou. Ontem de manhã havia 251 crianças que tinham sido mortas em Gaza. Mortas por quem? É a pergunta que vem por quem. Até os dias que a PCV era morto do Marighella, ele estava nos aparelhos fazendo paródia de canções do Roberto Carlos que ele adorava, do Roberto Carlos que hoje se dedica a proibir vivos. Marighella é poeta que está numa noite de poesia. Tem muitos e muitos e muitos episódios do livro que se passam aqui nessa terra desde os combates do fim de novembro de 1935 quando aqui na cidade solitariamente o sargento Gregório Bezerra se sublevou o levante comunista e até a tropa que tomou o vigiado do nome do batalhão de caçadores de socorro e veio marchou em cima do Recife passando por vários outros momentos como Marighella de 40 a 42 ficou em Cana em Fernando de Noronho tem um capítulo só contando isso o apetiteiro era bicão siderúrgico ele dava palestras para os presos sobre a importância do país construir um parque de siderurgia e ele jogava de zagueiro de pouca técnica mas dava bicão aí o pessoal falava o bicão siderúrgico e tal aqui morava a jovem belíssima daqui saiu Clara Schaff uma judia crescida em Maceió e no Recife e que vai para o rio e para o desespero do pai dela um judeu vindo da velha Bessarabia Silbidal descobre que no rio ela se enrabixou por um homem não sabia um homem casado foragido da justiça ex-deputado negro comunista e aqui se passa a história de Romeu e Julieta que é o seu Bidal pegando até a última roupa íntima da jovem Clara e cortando para ela não ter uma roupa para fugir com quem ele berrando Nietzsche chamava de Reutler vermelho Schwarz preto negro e goi não judeu e tinha muito medo de perder a filha para a repressão para a repressão do Estado e bom o Marigal não era propriamente o que um judeu da Bessarabia sonhava para agir e sabem que a dona Clara jovem Clara foge daqui com um vestido feito pela primeira deputada mulher da história de Camantupo a comunista Adalvisa Cavalcante que pegou um pano pegou uma linha uma agulha e fez um vestidinho para a dona Clara fugir no início de dezembro de 1948 a dona Clara se encontra com o Marinhela no Meia e só vai ver o seu Bidal dez anos depois do que ela preferiu ficar com o homem da vida dela e como apesar das desigualdades obscenas do nosso país e da intolerância muito grande o Brasil ainda é ainda é mais ameno do que outros lugares então dez anos depois quando a dona Clara e o Marinhela se encontram aqui no Recife com o seu Bidal o velho judeu já tinha se casado com uma viúva cristana e virou grande amigo do Marinhela quando o Jânio renuncia estou falando de agosto de 25 de agosto de 61 vem aqueles de agosto de setembro uma tentativa de golpe para impedir a posse do vice-presidente constitucional João Dular é uma tentativa de golpe e o Marinhela vem para o Recife para tentar barrar o golpe por isso que quando o Dóxido do Rio põe abaixo a porta da casa dele só encontra a dona Clara de Chambre o Marinhela estava aqui como contou em detalhes o Paulo Cavalcante em um dos livros legendário comunista pernambucano e brasileiro contou em um dos livros de memórias o livro tem muita história do Gregório Bezerra um personagem magnífico e é importante citar a dúvida que existe um cineasta para concluir um filme biográfico sobre o Gregório e as dificuldades que enfrenta ainda nesse país e o livro acabou dessas coisas da última hora da apuração de quase uma década eu encontrando a troca de correspondência entre o Marinhela e um exilado que estava na Argélia em meados dos anos em 66 gerada de 66 para 67 o nome dele como todo mundo sabe é Miguel Arraes que todo mundo acha que é de Pernambuco mas é do cearense e mais pernambucano de todos os tempos juntos muito bom é então quer dizer tem muita história do livro que se passa aqui aqui em Pernambuco eu vou tomar liberdade de começar pela pergunta que você fez do Bulgariano porque semana passada eu estive em São Paulo no Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo falei quase só sobre isso a visão da ficção e da não ficção é curioso que há um as pessoas me perguntam por que você não escreve eu sou um leitor compulsivo de contos e romances mas me perguntam por que você não escreve romances você escreve ficção e para mim é o seguinte a realidade ela é tão alucinante que a matéria-prima é rica demais me basta para escrever as histórias que eu escrevo na verdade uma biografia é uma reportagem uma reportagem sobre uma vida mas é uma reportagem então a não ficção ela é suficiente mas é curioso que muitas vezes a não ficção ela é desvalorizada por exemplo o Nick Hornby romancista inglês ele um passado deu uma entrevista dizendo o seguinte o escritor o romancista tem que trabalhar muito duro para que o seu livro pareça verdadeiro mas ele não apontou o outro lado quem escreve não ficção tem que trabalhar muito duro para que o seu relato pareça inventado saiu agora pela Cossack Naif um conjunto de ensaios de uma escritora e ensaísta britânica Virginia Woolf da nome é a série peça quem tem medo de Virginia Woolf é um ensaio de 39 sobre a arte da biografia em que ela sustenta que o biógrafo não é um artista porque ele não trabalha com episódios e personagens inventados ele trabalha com o que ela chama de fatos perecíveis e eu sempre pergunto e fico pensando alguém acha que os fatos narrados na biografia da Olga Benag algum dia vão perecer? Quantos livros de ficção sobre futebol são capazes de contar uma história tão comovente e sintetizar a alma brasileira como a estrela solitária brasileira chamada Garrincha do Cunicácio é um preconceito muito grande o fato é perecível o fato não é perecível depende do fato em si e depende de como se conta o fato porque se há arte no trabalho do biógrafo que trabalha o biógrafo é biógrafo não certo biógrafo que há pouco tempo lançou um livro sobre a juventude de um grande artista brasileiro enquanto os amigos do artista disseram isso tudo é mentira está tudo errado ele falou não a minha biografia tem uma parte inventada e uma parte real só que não esclarece não é um romance não é estamos falando de um romance ou de uma novela ou de um conto então a arte do biógrafo se existe está na capacidade de buscar as informações da maneira mais original possível e na capacidade de contar porque o risco de transformar apurações monumentais em tijolos ilegíveis é muito grande e é muito recorrente esse tipo de dificuldade do escritor de não ficção um exemplo do Marighella eu entrevistei 256 pessoas qual é o drama central para curar a vida do Marighella são dois combinados por um lado certa historiografia oficial tentou eliminar o Marighella da história nacional por motivos óbvios o Marighella foi um imitante revolucionário comunista a vida inteira por outro o Marighella tentou apagar as pegadas dele desde sempre por uma questão de sobrevivência não por uma antossincrasia da baianidade pelo contrário os baianos não tem a tradição de tentar apagar as próprias pegadas mas era uma questão de sobrevivência do Marighella o que aumenta a dificuldade de reconstituir a trajetória dele e tem esses dramas do Brasil contar a história do pai um italiano que chega adulto no Brasil é fácil o bravo é contar a história da mãe de filhas de escravos quando os arquivos descrevem foram queimados por hora de outro baiano aí é complicado mas aí a alma de uma curação dessas são as entrevistas pessoas que conviveram ao lado que combateram o Marighella então eu fiz 256 entrevistas algumas pessoas em várias sessões tomando dezenas de horas gravadas no total só de gravações tem mais ou menos mil horas gravadas e transfrências dessas 256 pessoas mais de 40 já morreram não que eu seja até frio na grana nasceu em 1911 eram monagenários monagenários pessoas que viveram muito e ajudaram a contar essa história eu tive acesso a mais de 60 mil páginas de documentos na origem secretos reservados tanto produzidos pelo Estado como produzidos por organizações de todo o mundo que combatiam Estados e Governos são documentos coriundos de 32 arquivos públicos e privados da Rússia da República Tcheca dos Estados Unidos do Paraguai principalmente do Brasil a bibliografia tem 600 que eu li e usei então quando você tem um amontoado de informação ao final do volume há 2.580 notas sobre fontes isso é uma boa discussão para jornalistas que é o seguinte eu acho e não sei se a minha experiência como um busco que é o representante do leitor tem a ver com isso que eu tinha a obrigação essa é uma tradição dos historiadores dos acadêmicos dos cientistas sociais não dos jornalistas de compartilhar com os leitores quais eram as minhas fontes todas as informações mais relevantes ou interessantes tem a fonte atribuída por quê? porque se eu conto que o Marighella ao ser baleado no dia 9 de maio de 1964 no Rio o sangue escorre na boca do Marighella ele sente um gosto adocicado tirando os meus amigos nem os meus amigos e eu pensando esse cara está cascateando está inventando eu atribuo a fonte a fonte só pode ser uma para ter que era doce o sangue o próprio Marighella que deixou isso por escrito então essa apuração monumental é muito arriscada então o trabalho maior que eu tive não foi de apurar até porque essa minha escola eu sei fazer isso isso é técnica em entrevista eu falava sobre isso também semana passada na penciência de entrevista é um exercício de sedução você tem que simplesmente entrevistar seja ele quem for não vou chegar no Cecil Gore o delegado o tira da polícia política mais importante da história do Brasil mais que o Fiori foi o homem que mais perseguiu o Marighella em toda a vida do Marighella eu estava na equipe que prendeu em março de 1936 Olga Menari e Luiz Carlos Prestes eu entrevistei esse cara das caríssimas é a tragédia historiográfica brasileira não há uma biografia do Cecil Moreira vou chegar à questão da produção sobre esse período eu chego do Cecil Moreira com quase 90 anos não vou chegar e aí o seu torturador filho da puta pioneiro do esquadrão da morte vou chegar eu tenho princípios eu não vou falar a revolução de 64 você não fala mas eu não vou chegar vou até com um torturador e aí as pessoas às vezes perguntam na contracapa do livro já tem o Boré em 64 mandando a turma dele caçar o Marighella ele avisa várias vezes cuidado que o Marighella é valente às vezes as pessoas perguntam mas por que botar o Boré falando? aí eu digo porque a gente pode ter 10 mil marigheiristas dizendo que o Marighella era valente porque era mesmo que não tem o valor do maior inimigo que o Marighella teve na política e dizer assustado para a turma dele uma tropa 14 e 15 foram prender o Marighella o Marighella estava sozinho no cinema desarmado estava desarmado ao ser morto como a biografia revela a entrevista é a alma da população junto com a documentação no centro crítica eu ia falar dessa questão da narrativa porque a narrativa da não-ficção embora a não-ficção tenha que ser escrupulosamente fundamentada em fatos ter lastro na realidade e por isso tem 2.580 notas sobre fones se eu digo que o pai do Marighella desembarca na Bahia num 4 de novembro de 1907 para quem gosta de coincidências eu acredito sem coincidências e o primogênito dele vai ser morto num 4 de novembro eu tenho que dizer como é que eu sei isso está nos registros do Porto agora para eu dizer que o tempo a temperatura o clima enganou o italiano em desembarcar no Porto do navio Santos porque tinha um vento sudoeste empicado eu tenho que dar a fonte a única coisa que eu não faço aí me desculpem os acadêmicos é botar aqueles numerozinhos aquelas fotinhas de marapé aquilo é uma corrida de obstáculos para o leitor então são os tarados que querem saber vamos no final encontrar mas a narrativa a minha ideia é a narrativa de uma biografia é a narrativa de um romance todos os elementos clássicos presentes no romance paixão amor ódio aventura ação muita ação são livres de ação Marighella era um homem de ação ciúme inveja traição isso é a teografia do Marighella a teografia do Marighella não é um relatório eu estou falando em termos gerais compartilhando o aprendizado desses anos se você escrever um relatório eu escrevi o seguinte o primeiro comandante armado da maior organização de guerreiro pessoal do Brasil combateu a ditadura a ação libertadora nacional muitos militantes aqui em Pernambuco ET Pernambuco como o crioulo que comandava a Helene no Rio Luiz José da Cunha crioulo assim era conhecido eu podia escrever assim o primeiro comandante militar era um cara chamado Marcos Antônio Braz de Carvalho um técnico imercânico o primeiro GTA grupo tático armado grupo de fogo da Helene em São Paulo tinha mais de 10 advogados estudantes de direitos egressos da escola de maior prestígio intelectual de São Paulo da elite de São Paulo que era o pessoal do lado São Francisco da faculdade de direito da USP que tinha sido centro acadêmico presidido pelo hoje candidato a vice-presidente da república Luiz Luiz Ferreira mas o Marigada pegou todos esses advogados e botou um técnico de mecânica para comandá-los nesse grupo tático armado eu falava sobre a narrativa eu podia dizer o Marquinhos foi morto no fim de tarde de janeiro de 1969 porque ele tinha levado para o apartamento onde ele chegou três militantes de uma outra organização para comerem uma feijoada quando o dono da casa que era o subcomandante desse grupo armado o tático armado da Irene tinha viajado e aí ele chegou uma pessoa da outra organização sob tortura e formação obtida mediante tortura a responsabilidade do Estado por meio do seu torturador essa pessoa torturada levou a repressão até lá e esperaram matar o Marquinhos contei no parágrafo só que isso não é uma narrativa capaz de fazer alguém aguentar 550 páginas que é mais ou menos o que tem na história do Marighello como é que se conta isso? essa estrutura isso é tudo é incorporado do romance da estrutura do romance da estrutura da novela ou mesmo em relatos mais cursos do pouco então a certa altura eu conto que esse Marquinhos essa técnica mecânica fazia um ganho às quatro da manhã no horário que o horareno pelo visto tem acordado fazia um ganho carregando caixotes no SEASA de São Paulo e levava um peixe para um aparelho que era feito pelo subcomandante dele, o baiano João Leonardo da Silva Rocha nunca uma peixada causou indigestão o que causaria seria uma feijoada corta 50 páginas depois o Marquinhos pega três militantes da VPR e leva para uma feijoada na casa do João Leonardo da Silva Rocha que tinha vindo para Bahia subido tinha ido para Bito para Bahia preparar uma série de iniciativas de guerrilha rural aí recebeu para feijoada as pessoas não o leitor se lembra que lá atrás tinha uma referência à feijoada mas corta também e 50 páginas depois uma das pessoas que comeu a feijoada é presa e leva o DOPS o equipe do DOPS até esse apartamento onde o Marquinhos é fusilado eu acho que quanto mais a história for contada melhor e quanto mais fontes plurais de todo tipo de abordagem quanto mais gente escrever e testemunhar é melhor porque o conhecimento da história e o acesso à memória são direitos dos povos quando a gente discute essa legislação que faz do Código Civil Brasileiro de 2002 que faz o Código Civil que faz do Brasil a única grande democracia pelo menos democracia no carimbo do planeta a exigir autorização que permite a exigência de autorização prévia para biografias e outras produções culturais quando a gente discute a gente discute isso não é uma briga de biógrafos com biografados com descendentes de biografados é uma questão social um direito como disse o grande Alceu Valença e aqui eu cito o Alceu em casa espero disse o Alceu polemizando com colegas dele desse grupo eu espero que daqui a muitos anos nós não tenhamos que fazer uma nova comissão da verdade para contar coisas que poderiam ter sido contadas em biografias proibidas com base nessa legislação obscurantista medieval pré-colombiana como quiser então eu acho bom eu acho bom que tem e tem de tudo nessa produção literária você tem desde do memorialista que se recoloca nos fatos com a cabeça do presente e obviamente que ele é sempre o mais inteligente o mais safo e tem um dos nossos memorialistas do período da ditadura sabe que tem uma briga ditadura o que? ditadura militar ditadura cívico-militar ditadura empresarial militar sabe por que eu resolvo isso? não é ditadura é legítimo não é ditadura não é ditadura não é ditadura as histórias contadas nossas que era uma ditadura militar a serviço de uma classe e com amplo respaldo da elite civil porque outra coisa também eu tive o prazer fazendo o mariguel eu nasci na semana do golpe eu sou filho da ditadura nasci na primeira semana de abril de 64 e eu cresci desde jovem opositor da ditadura mas ouvindo falar do grande apoio popular que a ditadura tinha e no livro eu conto pesquisa Gallup de 68 reservada da embaixada americana enviada para o departamento do estado em Washington contando da imensa impopularidade do presidente Costa e Silva tem outras eu sempre ouvi crescendo o seguinte o João Poulos o presidente Jean estava isolado em 64 não tinha ninguém com ele a gente tem aquelas fotos daquelas marchas da família são impressionantes realmente a gente vai ver eu conto aí no livro também o Ibope de março de 64 em nove grandes capitais incluindo o Recife com aprovação do presidente e a cédula com os principais candidatos lançados para 65 quer dizer o Jean tinha pelo menos nas capitais a imensa maioria do povo com ele só que é o povo mais pobre que não saia para a marcha para rivalizar com o Rosário da direita então cara eu acho cada vez tem mais livros eu acho importante que se conte essa história é uma pena que muitos personagens que viveram esse tempo se recusem principalmente aqueles que cometeram crimes que são crimes contra a humanidade por isso prescritíveis se recusem a contar a sua história e acho importante que os brasileiros principalmente os jovens tomem conhecimento do que aconteceu o Marighello eu eu cedio os direitos de adaptação para o cinema para a dupla Wagner Moura e Fernando Meirelles então o filme vai ser vai ser feito agora com o Wagner de diretor a estreia do Wagner diretor de longa metragem numa co-produção dele com a O2 daquela produtora do Fernando Meirelles quer dizer é uma uma chance né de de tantos e tantos brasileiros ou só brasileiros conhecerem essa história né muito grande e só para fechar essa coisa da história como ela pode ser contada de várias formas eu adoro é um grande livro do Mariano e ele tem entre outros talentos é um que eu não tenho que é o da síntese eu não falo muito né é é é uma é uma grande história essa aqui é uma grande história e o vocês sabem que o Anselmo os dois acabou sendo um personagem muito importante tem um livro chamado os 100 discursos mais importantes da história do Brasil um deles é do Anselmo 25 de março de 64 assembleia dos marinheiros que os marinheiros se sublevam em torno aos sindicatos metalúrgicos é no Rio à noite o Anselmo pronunciou um discurso lindo e na conferência da ONAS Organização Latino-Americana de Solidariedade virada de julho para agosto de 67 é o Anselmo deu um discurso à delegação brasileira os dois discursos mais importantes da história do Cabo Anselmo foram escritos por Carlos Marighella e é curioso que a gente acha os livros de história em que os historiadores especulam que o radicalíssimo discurso de Cabo Anselmo radicalismo entre aspas eu explico porque em março de 64 teria sido escrito pela CIA escrito pelo Marighella e não é um discurso é muito parecido com o discurso de Cuba não é um discurso ultra radical é radical porque a marinha era uma força uma força armada ainda no tempo vivia o tempo da malarquia para você ter uma ideia os marinheiros não podiam casar o oficial não podia casar é uma coisa de maluco mas o Marighella fazia um apanhado da história das lutas sociais do Brasil esses dois discursos e aí tem palmares tem tudo discursos muito bonitos mas aí tem o Anselmo o personagem e eu tive também me sentir honrado em participar no ano passado do no fim de 2012 não no fim de 2012 início de 2013 do julgamento do caso do Carvalho na comissão de amnistia depois de ter feito tudo o que fez o Anselmo ainda queria os caraminguás aí eu fui e botei para tocar o áudio como testemunha do Cecil Boré esse emérito torturador pioneiro do Esquadrão da Morte do Rio inimigo visceral dos comunistas na antiga capital me lhe contando a verdadeira história do do cabo Anselmo que o Anselmo não conseguiu nem um votinho com ele e não teve nem a coragem de aparecer para o julgamento em praça pública no Ministério da Justiça em Brasil eu estou perguntando para o Mário mas como o Ariano falou muito e o Mário falou muito mais vamos eu procurei que a gente abra já para a pergunta acho que foi Cida que disse que tinha três perguntas uma das perguntas você vai fazer a pergunta que eu tinha acho que parecia com a sua você quer dar o pontapé no céu aí? não pode não ela é curadora mas ela se inscreveu lá atrás me desculpe viu amado não vou falar boa noite a todas a todos prazer enorme recebê-los aqui eu sou Cida tenho 50 anos sou comunista de carteirinha sou comunista de carteirinha até hoje me perguntam tu ainda é comunista? sendo as perguntas que eu mais ouço na minha vida digo sou e vou morrer comunista eu tenho duas perguntas pra Mário e pra Ariano eu quero falar sou o amor sou o amor em tempos de chumbo eu coordenei o movimento nacional Direitos Humanos aqui e numa dessas viagens que a gente faz pra encontros nacionais eu e a Amparo Araújo viajamos juntas coladinhas na viagem dividindo um quarto e tivemos a oportunidade quando mulheres se juntam num quarto específico você consegue conversar coisas você trabalha junto com uma pessoa há anos e às vezes você passa três dias dividindo um quarto e aí muitas coisas ímpimas sujas vou colocar isso sem nenhum grilo porque ela já colocou isso publicamente e eu perguntei assim Amparo como é que é isso de ser viúva três vezes porque ela foi viúva três vezes de três líderes na época da ditadura e ela me disse assim ela é mais perfil do que é mais ela disse assim não ser viúva viúva três vezes na época da ditadura não é ser perfil porque se matava as pessoas com muita facilidade aí ela disse assim e como é se apaixonar três vezes eu perguntei ela disse assim pra mim o tempo na época da ditadura não é um tempo contado como o tempo que se conta hoje Marigheira é um poeta também era um homem muito apaixonado por mais de uma mulher inclusive eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do amor na vida de Marigheira pra orar eu podia fazer uma pergunta assim também de amor a história do Caban Selvo sempre foi uma das histórias que mais doeu na minha alma pelo significado dela pelo esse engano enorme da solidar pela gravidez por essa coisa muito de gênero e você já falou um pouco sobre isso e eu tenho muitas amigas desse tempo eu vivo num mundo hoje onde as meninas com 20 anos estão virgem e querendo casar por ir ver que pareça de ganho de Nalda e casar um casamento de 50 mil reais 100 mil reais entrando de ganho de Nalda nós somos de uma geração e eu da Liana principalmente dessas mulheres que foram pra guerrilha e as que não foram que transavam as do casamento e que isso também era uma forma de guerrilha essa questão de gênero como é que você vê essa questão de gênero dentro da guerrilha e uma outra o Mauro o Mário desculpa é o seguinte como é que o Marighella não consegue ser editado enquanto poeta porque ele é um poeta bem interessante bem interessante três perguntas desculpa não olha você não não trato de influência né trato de influência eu tenho direito não é trato de influência não chega em 1999 a primeira coletânea dele poética uma prova em versos e outros versos segundo livro de poesia dele é de 66 o professor de apagorende conta no barco nas telas impressionado como é que Marighella conseguia publicar livros já na ditadura né ele não só compunha poemas mas ele imprimia e ele distribuía e aí é o trabalho do biólogo do repórter onde ele imprimia como ele distribuía isso tudo está escrito identificado eu conheço dele o português é uma pequena gráfica não é português e quando a dona Clara Scharf volta do exílio ainda na década de 80 publicado uma nova coletânea eu acho que vale publicar muitos outros poemas do Marighella e eu na apuração do livro eu por exemplo tem a polícia de São Paulo aprendeu na parede do Marighella em 39 quando aprendeu em maio de 39 dois poemas assinados por doutor Carijó era ele o autor era um poema sacaneando integralistas tem outro poema que eu descobri em coisas dele e agora um jornalista baiano chamado Cláudio Leal muito muito enorme talento descobriu mais um poema do Marighella de muita coisa ainda para ser para ser conhecida e principalmente se houver um trabalho de edição mais sensível dos velhos cadernos do Marighella na época de estudante nas engenharias o caderno de poema Marighella ia para a aula ou conta no livro não ficava odiava a geometria descritiva a faculdade essas coisas todas e ele ficava fazendo poemas é o cara que aos 19 anos vamos entrar no amor imagina Marighella nunca foi bonito faço até uma maldade a mãe do Marighella era linda e o pai era lindo nenhum dos oito filhos saiu à altura do pai e da mãe duas meninas bonitas como diziam os amigos se deixasse falar era difícil porque é o cara que com 19 anos estava na sala de aula escrevendo uma odisseia pelo sertão maiano canudo jeremoado e pelo saara ficando e acaba assim metafísico no final andei como o diabo enfim eis-me de novo aqui quero ver se já me descobri um cara de 19 anos fazendo um epitáfio para a existência Marighella quando lançou o livro de 66 está a falar de mulher imaginamos um cara já com o peso do Marighella cada chefe de polícia política e também já das forças armadas tinha um bolo de mandados de prisão de órgãos de prisão contra o Marighella e ele ficava falando poema nos aparelhos trabalhava muito ele saia porque isso inclusive foi baleado e preso em 64 quanto outros preferiam ficar totalmente escondidos o Marighella saia para organizar os seus aí ele lança um livro aí as pessoas livros de poema de combate ou ditadura tem mas a maioria de poemas é ótimo e é quando ele cresce porque o Marighella poema de combate bons dele o talento são as paródias da juventude o poema voz estáfica porque ele enlouquece o Juracir Magalhães é a paródia do poema do Castro a maravilha está aqui no livro mas em 66 ele escreve tem um poema desse livro que tem umas estrofes aqui que está esperando um compositor para fazer um samba um chorinho do Mão Frego que é a história da Rainha do Mar que é o cara do barco que cuida da embarcação marinheira que levou a mulher para passear a bordo a mulher era uma rainha tem um poema sobre o amor proibido ela cultivava muitos amores proibidos e tinha umas coisas mais estilo mais duras bugrinha que foi trazida do mato a dente de cão acabou enfeitiçada pelo amor de um cavalão foi o Marighella como disse o Jorge Amado que foi ghostwriter da bancada comunista da Constituição de 46 junto com o Marighella o Marighella foi muito amado e amou demais e como o Caetano o irmão caçula dele lembrou a vida afetiva do Marighella foi usada na disputa política dentro do Partido Comunista contra o Marighella que também em determinado momento usou um moralismo que vigorava no Partido pra atacar companheiros teve um constituinte de 46 o Cristin que foi expulso do Partido numa resolução do Partido Central nos anos 50 dizendo que ele tinha um caso extraconjugal então essas coisas eu revelo no livro eu não escrevi gente eu não chamo o Marighella de herói ou vilão em nenhuma passagem porque o meu desafio era contar a história de um maldito Marighella é impossível fazer uma lista dos 10 brasileiros de maior projeção no exterior no século XX tirando artistas e despotistas sem ter o Marighella mas o Marighella não existe nos livros escolares contar a história de um maldito mas o Marighella foi o redator foi quem aprovou a expulsão da Pacuma mulher fascinante Patrícia Galvão grande comunista e poeta também paulista em 1939 numa resolução cérebra que fala a resolução que ela é conhecida pelas suas práticas sexuais degeneradas todas as pessoas estão na sua circunstância e gente perfeita santo se existe deve ser horrível para te responder mais objetivamente o Marighella veio ao mundo para fazer revolução para amar e para ser amado amou intensamente Marighella imaginem o coitado Marighella sai da cadeia em 1945 depois de 6 anos de cana no final nos últimos anos quando o Brasil vai para a guerra os presos podiam receber as namoradas as noivas e as mulheres para ficarem com eles na liga grande o coitado Marighella não tinha uma namoradinha ficava namorando os golfinhos ao longe ele tinha 33 anos aqueles físicos com essa barriga chapada 33 anos um lato baiano a ser expresso cheio de amor para dar Marighella sai da cadeia vai organizar o partido tudo bem mas ele se envolve com muitos militantes do partido com filha de militante com mulher de militante famoso e o partido aí vem um enviado da direção chega e diz Marighella Marighella você está constrangendo porque a gente quer construir um partido que tem uma imagem nas famílias proletárias os proletários moral mais conservadores e tal nesse aspecto todo mundo está falando de você está pegando mal eu não conto os nomes das moças com medo dos processos e também porque vai com o netinho vai ficar chateado tem uma mulher de um escritor muito famoso na época que aí vamos pensar que a Zé LH não era Zé LH era amiga um escritor que a memória da literatura brasileira foi a memória mas é quem pega inimiga né olha o Marighella mas aí vai o enviado que aí a gente fica o enviado no livro tem a fonte chega e diz pô Marighella você está criando constrangimentos num partido ninguém aumenta mais e o Marighella até é muito mais malandro que aqueles caras mas o Marighella foi criado na baixa dos sapateiros não do sapateiro como na música do Arie Barroso que é mineiro que jamais foi música linda jamais foi a Bahia o Marighella criado na baixa dos sapateiros aí o Marighella vê que a barra pesou para o lado dele só estou falando na farra dele muito feliz da vida ele falou os camaradas tem toda a razão estão absolutamente certos esse tipo de coisa não pode acontecer um partido prejudicado vocês não estão entendendo não sou eu que as procuram elas é que me procuram e está zerado o jogo vida que segue e isso foi a vida do Marighella gente o livro é uma biografia e para uma pessoa que amou e foi amada tão intensamente quanto ele seria uma fraude narrativa jornalística e literária omitir a vida amorosa que isso nem teve um dos companheiros da Amparo foi o Yuri Xavier Pereira nos últimos anos de vida do Marighella a mulher porque ele passou a maior parte do tempo é uma senhora que vai fazer 89 anos no fim do ano Fernão Cana chamada Zilda Paula Xavier Pereira e Dona Clara fez 89 agora em julho é uma mulher da Jango que era muito bonita tinha três filhos é o ex-marido dos três filhos era o da NN é uma grande história agora é o seguinte para contar essas histórias você pode contar com carinho e com buscar uma certa elegância então como é que o Marighella vai começando na guerrilha ele está sempre com a Zilda o aparelho a Zilda era a Olga Benário que a Olga Benário era chefe da Segurança do Impresso a Zilda era do Marighella é um dos três dirigentes mais importantes da história da NN Marighella com a Câmara Ferreira jornalista e a Zilda como é que eu conto eu tinha essa preocupação a delicadeza de revelar aquela companheira dele aquela paixão aquele amor intenso e uma cena que existiu aí vem Perú tu inventou essa cena não, está lá a fonte é a terceira pessoa na sala de um aparelho em todos os santos do Rio no subúrbio perto do Meia que era a Yara Xavier Pereira está viva e era em 51 63 anos então Marighella como o Jorge Amado era um baiano que não dançava existe isso Marighella era mistênio ele foi a capa da vez de 68 a primeira vez bebe batidas de limão na praia de Copacão mentira pedia suco de laranja as mulheres pediam um chope nos bares aí começa a tocar uma música num aparelhinho quando ele falava baixo fazer gravações bem baixinho os vizinhos vão ouvir e aí ele pega a zinca e começa a dançar naquela pequena sala e aí ele continuou fazia muito tempo que ele estava nesse padrinho e depois o pouco deu a história porque qualquer leitor nessa altura já se deu conta esse baiano esse baiano com essa mulher com todos esses atributos morais físicos afetivos estava falando alguma coisa mas é isso eu escrevo textualmente o tempo do amor era outro eu não uso a expressão que eu vou usar agora mas é o seguinte que a gente estava falando hoje convida para beber alguma coisa convida para ir ao cinema convida para jantar não tinha esse tempo na luta armada então não tinha esse tempo o tempo é amanhã pode não ter o marigal amou intensamente e muitas histórias se criaram sobre ele a mulher mais espetacular dos anos 60 no Brasil se chamava Norma Bengel que fez o cérebro no frontal do filme do estafagés do Rui Guerra no início dos anos 60 muita gente até hoje conta que a Norma Bengel o que era da ADN tinha um caso com o mariguel não é verdade mas infelizmente eu nunca tive pessoalmente com ele as pessoas confirmam mas é isso mas isso é uma coisa fascinante o comunista mais importante da história do Brasil se chama Luiz Carlos Prestes o maior personagem shakespeariano e de literatura russa da virada do século XIX para o XX outro pernambucano Diógenes Arruda Cama para mim o personagem mais fascinante é o o Mariguel mas eu não escreveria a biografia do Prestes sabe por quê? porque um homem que vai conhecer os prazeres da carne aos 36 anos de idade para mim perde muito do seu encanto bom comentário olha eu não tenho em relação a questão do amor nos anos da ditadura uma visão digamos assim tão fascinante não tenho até porque é o seguinte eu sempre procuro falar da minha experiência do que eu vi então a minha formação vem com o pessoal de ação popular que deu a PML do B que depois foi integrada ao PC do B e o pessoal de ação popular era um pessoal que vinha da igreja católica e trazia resquícios da igreja católica aqui e ali apesar de naturalmente superarem como superaram essa formação católica essa formação religiosa mas aqui e ali continuavam eu lembro de uma das discussões de um amigo meu que ele ele estava namorando com a menina e aí partiu para namorar com outra o namoro não estava bem ele partiu para outra e aí um amigo meu que hoje está cego a gente chamava de Mário Sapo Mário Sapo chegou para ele e condenou ele dizendo que aquilo é imoralidade que ele como é que ele estava namorando com a menina e já partia para namorar com outra e a resposta do meu amigo para Mário foi magistral você é um burocrata porque eu tinha que acabar primeiro para começar com a outra já acabou mas acabou mas não tinha que acabar primeiro para começar com a outra você tem a santa paciência por um lado por outro lado tem o seguinte seguramente o chamado amor livre ele era praticado no meio no meio do pessoal de oposição a ditadura mas esse amor livre não era como a ditadura procurava mostrar que era uma anarquia que era uma coisa anárquica todo mundo ninguém é de ninguém todo mundo não é verdade isso apenas o que era o amor livre porque nós viemos de uma sociedade tão repressiva e uma sociedade pernambucana em particular tão repressiva em que se dizia na minha juventude que mulher séria não ria em público atualmente o ministro Turco atualizou isso está condenando as mulheres que riam em público que seriam imorais pois bem a gente vem de uma sociedade em que as mulheres sérias decentes não sorriam em público no entanto essas meninas que participavam contra a ditadura elas eram avançadas em que é que consistia o amor livre o amor livre era o sexo antes do casamento então fazia tinha sexo antes do casamento seguramente tinha tranquilamente agora uma outra coisa que é preciso destacar o seguinte que as pessoas namoravam tinham sexo entendeu faziam sexo agora tem um dado que eu acho violentador da ditadura porque acontece o seguinte a gente pensa quem está de fora que o sistema político é um sistema político o sistema político é um e as pessoas que o seu sistema é outro é falso ele se reflete nas pessoas eu lembro por exemplo que havia certas palavras que nós não podíamos pronunciar por exemplo uma vez eu no ônibus eu disse não sei como porque caga as vagas eu disse rapaz era bom tinha que socializar esse negócio meu Deus do céu foi um pega pra cá que liberalismo é esse socializar não se usa isso essa palavra não se deve usar em público é palavra proibida que chamava era um tempo em que um coronel daqui dizia que quem estudava sociologia era comunista e quem ia ao cinema de arte coliseu que entra nas primeiras páginas de solidão do Recife quem ia ao cinema de arte coliseu era bicho ou comunista era isso era o critério que ele tinha pra identificar o público de cinema de arte no Recife então acontece nesse tempo que essa impossibilidade do amor ser pleno existia por quê? porque havia sempre a possibilidade de você não havia tempo para amar o que é que isso quer dizer? tempo pra sexo existia mas é diferente de tempo para amar entende? porque aquele amor e que você pega na mão da namorada que sai com ela encaminha coisa e tal que eu não posso dizer o nome dele mas ele dizia claramente que não tinha esse negócio de namorado pegar na mão da mulher vamos que vamos vamos logo tinha que ir logo pro quarto quer dizer isso é uma coisa isso é uma coisa monstruosa que tinha a ver também com o tempo de vida que a gente jamais poderia imaginar alguma vez que chegaríamos a ter cabelos brancos quer dizer era uma vida intensíssima sob repressão em que era comum dizer sabe quem caiu sabe quem caiu sabe quem caiu sabe quem está percebido quem é que vai cair quem pode cair tu sabe o que aconteceu quer dizer um clima de terror como este não é propício ao amor não é propício não havia muita possibilidade de um amor havia possibilidade de sexo havia possibilidade de amor mas não era um amor pleno como a juventude tem hoje entendeu de sair namorar paquerar ter um longo tempo o tempo era outro o tempo ia ser curtíssimo e aí seguramente houve relações isso não significava que as pessoas deixassem de amar porque a repressão ao amor não significa que o amor deixa de existir ele existe mas existe como um projeto então por exemplo havia aqui no Recife uma verdadeira ditadora extraordinária de apê uma cianense que hoje não está mais não está mais ligada a nenhum partido mas é uma pessoa fantástica a Mitz uma cianense e que Mitz seguramente chegou aqui no movimento estudantil a Mitz foi amada por mais por muitas pessoas por quê? porque Mitz representava aquela mulher que era a mulher do futuro aquela mulher do futuro que nós sonhávamos era ela ela era uma pessoa que se reunia e as pessoas diziam Mitz você não pode fazer isso coisa e tal você não dá para fazer e ela ficava irada ela dizia eu sou subversiva está entendendo? eu sou subversiva eu não quero ser outra coisa eu sou subversiva quer dizer para mim particularmente que eu vi aquilo aquilo para mim vinha como música meu Deus que coisa quer dizer essa coisa que está tão tão reprimida e assassinada ela tinha essa condição de dizer e ela tinha umas coisas maravilhosas por exemplo ela participou daquela briga que houve em São Paulo com a Faculdade Mackenzie lá em São Paulo e ela levou ácido sulfúrico nas coxas levou ácido sulfúrico escapou ela tinha as pernas todas chagadas e aí ela dizia o seguinte é extraordinário a esperteza feminina é genial uma vez alguém perguntou ela por que ela usava saias tão poucos é para desviar nas feridas ela desviava nas feridas e despertava muitas paixões então o que acontece é isso havia uma repressão que atingia a repressão que atingia o amor que atingia as pessoas mas o amor não deixava de existir ele era um projeto e esse projeto existia porque seguramente a mulher da época era a mulher do futuro e que mulher do futuro é essa? é a mulher que age vocês vejam que coisa interessante a posição da mulher no movimento contra a ditadura era bem diferente da posição da mulher na sociedade brasileira por uma razão bem simples ela corria risco igual a qualquer um se ela era boa para morrer era boa para viver então ela tinha responsabilidades e direitos como qualquer outro isso era uma nova função para a mulher que foi no Recife seguramente um avanço e houve vários casos aqui de avanços por exemplo quem me contou isso foi o Eliello Baranhão que faleceu no começo deste ano ele dizia que havia uma mulher no partido que era mãe de irmã de Teodosio Naí de Teodosio Naí de Teodosio era uma mulher uma grande uma grande médica uma grande médica ele dizia que Naí de Teodosio era uma mulher o pessoal do partido dizia aqui no Recife o dirigente do partido disse aqui eu queria que muito homem vestisse a saia de Naí de Teodosio para refletir a coragem que Naí de Teodosio tinha entendeu ela fazia reuniões no partido em casa o marido é que ficava jogado para trás o marido ficava meio meio obscuro que Naí de é quem tomava a frente e para não ir muito longe a gente tem o exemplo da grande advogada Messa Albuquer da extraordinária advogada Messa Albuquer uma pessoa que é o coragem extraordinária coragem extraordinária e eu vi depois quando eu estou escrevendo Soledadno Recife eu vou entrevistar o marido dela saber como era o marido dela o dentista acreditem vocês o viúvo até hoje tem um amor uma paixão por ela até hoje eu falava com eu esqueço o nome dele agora o dentista eu ia na casa dele e ele falava sobre Messa o que era as coisas que ele havia guardado dela até hoje ele guarda inclusive o travesseiro em que ela dormia mas por que Messa era uma mulher muito acima do seu tempo muito acima do seu tempo uma mulher de coragem absoluta essa mulher que apontava o futuro era possível no movimento contra a ditadura porque no conjunto da ditadura o que se tinha o conjunto era na verdade o que a gente tinha era a grande massa que a gente chamava massa alienada que era o público da jovem guarda de Roberto Carlos essa era a grande massa e ao passo que a massa que não era havia nada acompanhava havia uma divisão claro na luz popular brasileira entre Roberto Carlos e o MPB era o filho da bossa e o jovem guarda era uma divisão bem clara e depois regenerou uma terceira divisão o divino maravilhoso que pegou o pessoal do movimento tropicalista então é o seguinte a juventude mais aberta mais avançada politicamente ela estava com o pessoal do MPB da música popular e o pessoal mais alienado estava com Roberto Carlos e companhia e depois só de passagem para concluir aconteceu um negócio interessante que eu vi poucas vezes as pessoas notarem é que mesmo a música popular brasileira ela refletia as divisões no movimento contra a ditadura como o pessoal do movimento de massa que acreditava no combate a partir do movimento de massa era ligado a Chico Arque e o pessoal que era ligado ao que chamava movimento foquista a guerrilha era ligado aos tropicalistas e isso eu confirmei em uma entrevista com Gilberto Gil aqui no Recife eu perguntei se Gil é verdade isso que o pessoal mais ligado a guerrilha ao movimento armado era ligado ao tropicalista ele disse é verdade e a ponto que as pessoas diziam que querem ver Ireni 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 seria uma cargalhada de uma metralhadora as pessoas diziam nisso eu digo isso porque eu vi um amigo de infância que chegou para mim lá em Água Fria no colégio eu tinha estudado com ele no ginásio de Ipiranga lá no Alfredo Freire durante a campanha eleitoral ele disse rapaz vocês já gostam de Chico por que rapaz aquele cara com aqueles olhinhos verdes para as menininhas gostarem a música do Brasil que faz o movimento armado é a música de Chico de Caetano e Gil havia isso isso se refletia no conjunto da própria música popular mas aí eu fico por aqui tá bom eu não vivia aqueles anos então eu perguntava para os meus entrevistados interessados nessa questão da atenção saber se tem dia seguinte como é que eles viviam afetivamente e havia deprimimentos muito opostos há um querrilheiro muito conhecido não era da igreja muito famoso que me diz que sublimou o desejo sublimou sublimou a atenção era a tamanha que ele sublimou por outro lado há guerrilheiros e guerrilheiras que combinavam quer dizer toda aquela pauleira do combate armado e tudo que isso implicava um um desejo que se realizava e que eles davam um jeito de não deixar de amar queria chamar a atenção essa é uma questão moral eu escrevo isso no livro a guerrilha também tinha certos moralismos que hoje a gente vê completamente anacrônicos nem o Herbert Daniel o cara se assumir gay na guerrilha não podia não podia há um scholar americano James Green que está cumprindo um trabalho sobre isso na guerrilha não tinha lugar para quem se assumisse homossexual e o Marighella isso era uma coisa realmente de um homem de outro tempo até hoje é difícil ver o cabra que se dispõe de dividir trabalho doméstico ele desde sempre dividiu com as mulheres dele mas ele nunca casou no papel com ninguém ele registrou na câmara dos deputados que era casado com a dona Elza quando a dona Elza engravidou o filho único do Marighella Carlos Augusto mas uma laguana morta pela ditadura Gastone Beltrão foi também companheiro do Yuri essa coisa pode não haver amanhã a Gastone o José Pereira do Rio foi falar para o Marighella não vou casar no católico com a Gastone o Marighella mandou para ele não foi não foi o Pereira foi o o Domingos contando que ia casar com a Tânia Faial depois virou Faial depois virou Faial e o Carlos Faial um dos maiores conquistadores da história da NN aí o Domingos Fernandes falou Marighella vou casar no papel Marighella falou gente 68, 69 Marighella falou está maluco é ridícula sabe que existe é estabelecer um compromisso afetivo com o carimbo aí o Domingos fala não que a família dela quer e assim a gente pode ir casado oficialmente saindo do país e saindo para treinar em Cuba isso é uma coisa assim que a história da volta se repete como faça a questão da moral como golpe baixo como instrumento político muita gente se lembra que na campanha eleitoral de 89 apareceu a mãe da Lurian primeira filha do Lula a senhora chamada Miriam Cordeiro mancomunada com a campanha do Collor para dizer que o Lula tinha querido fazer um aborto para impedir o nascimento da Lurian que na época da campanha eleitoral já era uma adolescente muito bem isso foi usado contra o Lula pois em 1948 Carlos Marighella já clandestino comunistas foram caçados em 8 de janeiro de 48 para quem gosta de datas exatamente 25 anos antes da última morte do pessoal da Chácara São Bento 8 de janeiro de 48 e em 48 um jornal à noite anticomunista feroz do Rio fez uma matéria sobre olha essa mocinha abandonada a dona Elza ela está em estado interessante e aquele comunista que era membro da mesa da constituinte de 46 queria que ela abortasse eles não contaram que o Marighella não podia ir à casa onde eles viviam porque a casa estava permanentemente cercada quer dizer a história do Collor Lula já tinha acontecido com Marighella em 1948 às vezes muitas coisas desanimam a gente na vida outras animam mas isso é incrível que vai se repetindo você tem uma dúvida o sujeito que sublimou depois da amistia resolveu o problema rapaz eu não perguntei isso não mas ele é meio assim meio pra baixo não sei não agora dos músicos entre vocês Gil Caetano e Chico pro livro Gil Marighella ouvia gente o disco que Gil e Caetano fazem em 69 depois saírem da prisão barra 69 minto barra 69 eles fazem pra fazer uma grana pra ir pra Londres aí o Caetano faz um disco no qual tá Irene que é uma dele que realmente vivia dando garacalhada e a última música tem um back vocal do Gil em que o Marighella ouvia eu ouço hoje vocês vão ouvir todo mundo passei nove anos botando pra pessoas ouvirem e o Gil tá no imperro e é mamar Marighella só que até hoje o Gil diz que o monomatopeia aqui saiu quem não pensou não era Marighella já o Caetano foi convidado e topou participar da infra da logística da ANN porque um dos principais quadros da ANN Maria de Lourdes Regumelo era colega tinha sido colega do Caetano na filosofia da Universidade Federal da Bahia e já o Chico diz que simpatizava Chico era muito ligado ao perceber que era contra a Luta Armada mas Chico simpatizava dizia-lhe com os guerreiros mas nega que tenha dado dinheiro diretamente pra Luta Armada como ele diz bom dinheiro era pouco não dava algum se chegou até a Luta Armada pode ter sido que ele conta e a Dona Clara conta também que a Dona Clara estava exilada em Cuba ela foi de 70 para 71 foi até 79 o Chico chegou a trazer escondido mensagens secretas da Dona Clara pra família e pra companheiros do Brasil hoje o Chico é a favor da autorização prévia pra ter o meu filho Temos um minuto Cida já fez as perguntas faz a tua vai deixa a chorar não eu queria perguntar ao Mário porque jornalistas geralmente jornalistas geralmente ficam procurando uma boa história pra contar na verdade pra o 2 é quando foi que deu o estalo pra dizer eu vou contar a história de um cara como Marighella que é um que é uma loucura e por Ariane também quando é que deu esse vou nessa porque as vezes você entra nas barcas erradas também e as vezes é um trabalho de longo fôlego como é o caso como é aquela cobrança mesmo que você conta no final da tua amiga cobrando um livro sobre essa história eu vou ouvir isso você não me falou nada que tinha aconteceu eu estou retornando nessa pergunta aí de Samadão e o que não juntar não Cida Cida de novo não é tráfico e influência de nada Samadão você está com uma eu ia juntar mais de uma pergunta porque o mediaduto faz uma pergunta aqui eu interrompi minha lua de mel eu vou definir esse negócio e o que não contar quando você depois que dá o estrado depois que você está no meio do processo o que é que defina isso é que eu não isso é que eu não vou não vou contar essa história não é só o meio de levar o processo não olha eu passo o seguinte o Mário inclusive perguntou se é verdade o que eu digo no livro que houve uma pessoa que cobrou em relação a contar essa história sobre os assassinatos na ditadura eu quero chamar a atenção no seguinte que no livro o mais extraordinário é verdade e o mais trivial correu por minha conta vou dar dois exemplos concretos a festa com os padres e as irmãs aconteceu? a festa com o padre e as irmãs aconteceu mas não da maneira como eu estava aconteceu ele realmente o Cabo Anselmo nas vésperas do assassinato de Soledad deu uma festa de aniversário para ela com os padres eram padres americanos que viviam no Recife eu sei disso porque na época eu morava em Brasília Teimosa que era que na época era considerada favela aqui no Recife hoje mais não mas na época era tido como favela e aí eu estava lá em Brasília Teimosa naturalmente para fazer o trabalho junto ao povo era uma das coisas terríveis de ação popular era isso era botar as pessoas para viverem com o povo como o povo e do jeito que fosse então significava o seguinte teve um menininho classe média rapaz classe média que foi para o campo e saiu com as mãos em sangue de cara em sangue que não é ele não tinha condições de estar trabalhando na enxada entendeu? eu sei o seguinte eu sempre digo o seguinte que eu morava o meu vizinho lá em Brasília Teimosa eles ficavam o tempo todo tocando em alto volume sabe? a música brega entendeu? e eu era seguramente em Brasília Teimosa o único leitor de Maceio Pruste eu tenho certeza disso eu era o único leitor de Brasília Teimosa de Maceio Pruste pois bem em Brasília Teimosa o cara passou em Brasília Teimosa nunca mais sai pois é aconteceu o seguinte havia padres americanos que me contaram que me contaram religiosos americanos uma delas era canadense a irmã Márcia Márcia do Fresno ela me contou dessa festa de aniversário e mais um dado o cara Manselmo ele é reconhecido nacionalmente como Manselmo porque quando houve os assassinatos aqui ele era Daniel não era Manselmo então havia uma suspeita de infiltração de Daniel não era Manselmo cai a ficha de Anselmo quando através de religiosos tiraram uma foto de Anselmo muita contra vontade de um aniversário solidário entendeu? e era o nome de guerra do Zé Dirceu você vê a coincidência Daniel pois é e aí o que é que acontece essa foto depois circula havia uns monóculosinhos que os adolescentes usavam para a foto pornográfica e esse monóculosinho saiu com a foto de Anselmo e foi circulou e depois me contou Alani que é dirigente do PCdoB aqui em Pernambuco essa foto chegou em São Paulo ampliaram e foi identificada este aí é o Cabo Anselmo aí caiu a ficha que aquele Daniel era o Cabo Anselmo pois bem as coisas mais fantásticas lá por exemplo são reais uma coisa fantástica é essa questão da pessoa me falar sobre as almas socialistas ela me falou isso e exigiu isso a vocês tá você tem que fazer isso você tem que fazer isso entendeu? e essa pessoa existe ela é ela é dirigente da associação Brasil-Itália e eu fui levar para ela tinha saído uma crítica sobre o meu romance Os Corações Futuristas em italiano eu não sabia italiano aí fui lá levar a ela a crítica para ela traduzir quando eu vou levar para traduzir aí ela disse me dá tua mão aí eu disse o que é que você quer aí ela viu a mão assim e disse olha você tá muito preocupado que vai morrer agora você não vai morrer agora eu tinha feito uma operação de câncer você tá muito preocupado com isso mas vem outra coisa por aí existem almas sociais que exigem que você continue ai que beleza santinhos comunistas isso é verdade isso é verdade e essa coisa fantástica é verdade o que não é verdade é a casa onde o personagem vai em Olinda e tem aquela reunião em que estão presentes Anselmo Solidar e Paul Jasmin pois é o Jasmin na verdade vem da minha casa o Jasmin eu acho lindo aquele cheiro de Jasmin lindo aquelas flores brancas que caem pelo chão são lindas entendeu e o que é que acontece essa casa existe em Olinda e existe o pé de Jasmin na frente fica na subida da ladeira ao lado da Maison do restaurante Maison acho que Maison no fim mais adiante tem uma casa que eles chamavam um bangalôzinho está lá eu vi aquela casa olhei pedi para entrar a pessoa aí disse o que era o que era eu estou escrevendo um livro e eu queria botar essa casa como cenário é isso aí eu botei a casa ficou de tal maneira que uma participante dos amigos de 68 da lista Lília que faz parte da comissão do Estado da verdade Lília quando o meu disse nós temos que falar com o Renil para ele tombar aquela casa onde o sol estava no outro não faça isso não foi aquela casa não foi não faça isso não não foi esse trivial não é verdade agora é verdade que eles moraram em Olinda eles moraram em Olinda e tinha lá a botique Marfalda mas que nome bandeiroso em plena ditadura aberta os caras dão nome de Marfalda era uma boca de jacaré aberta assim para pegar sabe botique Marfalda isso é verdade e que é verdade também olha existem tantas coisas reais por exemplo a questão do aquele diálogo aquilo é verdade absoluta o meu talento se eu tive algum foi de transcrever o diálogo que eu vi do cara dizer o seguinte não pode ser Anselmo não pode ser Daniel com infiltração se não é Daniel é você porque estão dizendo que foi você que as quedas estão ocorrendo porque ela se ocupa e você só falou isso com Daniel e tu não é Daniel é você isso é verdade esse diálogo houve agora a questão das aulas socialistas isso é verdade e foi contado aquela questão dos cantos guaranis para a guerreira aquilo aquilo eu tive que pesquisar muito eu fui na livraria cultura porque 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 eu sabia que ela falava guarani solidária poliglota ela falava inglês russo português espanhol pelo menos essas quatro línguas ela era poliglota e no paraguaio o que não é grande vantagem porque no paraguaio normalmente as pessoas são bilingües falam castelhano e falam guarani então eu sabia disso por quê? porque eu sabia de um depoimento de um cara que saiu abrigou solidária não sabia a identidade dela e quando voltou um dia estava solidária cantando para o filho dele uma cantiga de linar guarani cantando em guarani aí eu tive que procurar aquilo até que achei a canção dos índios guaranis que falam sobre um guerreiro que sobe uma guerreira que sobe isso é verdade e finalmente aquela imagem das santas paraguaias deixa eu dar não, mas eu vou tinha uma coisa que eu vou falar eu vou ler vou ler como você fecha não sei você mas eu tenho um fascínio é uma coisa boa porque a história é a história maravilhosa que o uraliano conta mas ficar sabendo o que é fato criado fato ocorrido 16 anos atrás eu passei uma temporada na fundação do Garcia Marques em Catarina de Índias fazendo uma oficina de jornalismo narrativo com um grande romancista e jornalista argentino chamado Tomás Eloy Martínez que tem uma obra-prima intitulada Santa Evita porque a Evita depois de morta durante um bom tempo o cadáver dela sumiu sumiu aí escreveu um romance Santa Evita é a busca do cadáver aí eu cheguei perguntando o Tomás Eloy diz aí o que é verdadeiro nessa história lida e lida que livro maravilhoso ele falou nada primeiro eu fiquei triste depois eu falei que maravilha que criatividade esse cara tem que é tudo encaixadinho é um livro maravilhoso porque eu escolhi o Marighella porque depois de muitos anos eu queria eu era repórter da Folha de São Paulo eu falei 18 na Folha era repórter da Folha e queria me livrar das amarras naturais de uma redação de jornal de tempo e espaço tempo para curar espaço para publicar depois a gente vai descobrir que nenhum tempo é suficiente e que nesse livro nesse tijolo aqui de 1,65 kg eu devo ter aproveitado 1% da apuração acho que a vantagem é do leitor que é tudo filé ou é importante ou é interessante e eu não encontrei personagem uma história mais fabulosa a ser contada do que o Marighella como eu sempre digo gosto do seu nome do Marighella é legítimo amar o Marighella é legítimo odiar o Marighella mas é impossível ficar indiferente a vida trepidante que ele teve por isso eu escolhi o Marighella mas não foi só eu fui esperto porque ele me permitiu contar 40 anos de história frenética do Brasil e do mundo da década de 30 da década de 60 e perfilar personagem o livro independente 50 personagens e o livro do Uraliano tem muita gente nessa posição que merecem biografias próprias e isso foi um prazer enorme tanto dos partidários do Marighella como dos inimigos do Marighella tem muita gente aqui que pula nas páginas querendo mais espaço e tem coisa que eu não contei as pessoas perguntam se já apurou tudo realmente do Marighella quando a CIA se classificar novos documentos vão saber mais alguma coisa mas quando acabam as relações de amor muitas e muitas vezes ficam perguntas sem respostas no caso do Marighella ficavam perguntas sem respostas mas as principais perguntas foram respondidas o fundamental da vida dele aqui e eu não contei tudo eu não contei tudo primeiro é o seguinte a não ser em situações muito específicas compromisso por exemplo com fonte em off eu respeito se for legítimo para contar uma história que merece ser contada e há outras coisas também que mexem com o coração do Marighella é estudado em todo o mundo inspira movimentos sociais em todo o mundo até hoje principalmente por causa de um texto editado mimeografado em junho de 69 chamado Mini Manual do Guerrilleiro Urbano é estudado desde a Academia Militar de Nanquim na China pude muitos diners que foram para o Araguaia cursar o curso de guerrilha lá aliás uma idiosincrasia aqui muito curiosa para saber se um cara foi dentro da AP tem que falar que nem o Urariano eles falam DAP não é DAP DAP o Bussmann que me antecedeu lá foi Marcelo Berá ele só fala DAP o que mostra ele conta que ele é foi militante da AP ele não foi incorporando o artigo definido mas até hoje historiadores militares discutem isso nem que o Manuel do Guerrilleiro Urbano tem uma influência maior de Suntzou de Klausiewicz de Che Guevara não sei o que gente aquilo uma compilação de assentos e erros da LN de São Paulo de março de 68 a junho de 69 quem introduziu metralhador em assalto a banco no Brasil foi a Guerrilla Urbana não foram que no nosso comum quem inventou de pegar os funcionários do banco e trancar no banheiro parece uma coisa genial não existia até 1968 quando a LN e a VPR começam a assaltar o banco em São Paulo o maranhão o mínimo manual é uma compilação tanto que ele é cheio de buracos ele não discute por exemplo tempo para se esperar num ponto ele não discute não tem uma palavra sobre como arrumar um aparelho e tanto que para ele era algo dessacralizado que ele chamou de mínimo manual aquilo era uma obra em progresso ele já planejava dentro do campo em novembro de 1969 ele planejava o mínimo manual do guerreiro rural bom disse isso porquê coisas que eu não contei porque eu acho que não muda a história eu conto eu conto o milagre no nome da cena no mínimo manual tem coisas assim que a gente para e pensa esse cara está de brincadeira por exemplo um guerreiro não deve dar as costas para um agente da repressão um guarda sem revistá-lo meu filho tem sete anos brinca de bandido ele não conseguiu ele sabe disso por que o Marigal não contou isso? porque o comandante militar da ELEM o sucessor do Marquito fez isso junto com o irmão tiraram as costas tiraram a metralhadora do guarda o cara puxou o 38 fuzilou o irmão dele pelas costas viveu até o século XXI deu uma sorte foi uma tragédia Marigal quase não quis ser tão bravo Marigal era muito amoroso mas quando enfurecia foi um cara de outra revista e tem um episódio inacreditável está no mínimo manual do guerreiro urbano não deve crianças para as suas amadas não insulto a inteligência do leitor como eu falei na apelação de tentativa e erro uma militante da ELEM deixou no carro ia dar tudo certo não deu deu foi tiroteio deu polícia morto e deu guerreiro ferido gravemente é criança no carro fugindo da polícia com o guerreiro a repressão até hoje até hoje acha que foi uma determinada guerreira Eliane Toscano Zanikovski que era companheira do Carlos Trinato Washington de Oliveira da época era da ELEM Marigal chegou a ser transportado do Rio para São Paulo num Mercedes-Benz zero quilômetro o Mercedes-Benz zero quilômetro ajudou fez parte da comitiva de quase 20 carros que levaram dinamite roubada de uma pedreira esse era o Carlos Kinnato era o Washington no evento da época lançou um livro agora muito legal de memórias acho que foi a Eliane porque na tortura e bom também pelas testemunhas eu não tinha uma criança no carro eu cheguei a pessoa não era a Eliane cheguei a uma entrevistada minha do livro ela está na lista do entrevistado que são 256 pessoas aí eu perguntei então eu perguntava vem cá eu podia botar eu podia botar eu apurei mas não ia mudar o livro certo? não ia mudar o livro é um personagem absolutamente coadjuvante eu perguntei para ela não posso botar você ficaria você teria algum constrangimento foi a pergunta teria algum constrangimento para você eu botar o teu nome? Arquela falou Mário meu filho tem ele tem um pouco mais da tua idade um, dois anos mais até hoje é traumático para ele e é uma cicatriz é uma ferida que a gente na nossa relação jamais conseguiu cicatrizar era uma mocinha gente, estamos falando de guerreiros com 20 e poucos anos só o Marighella que tinha 57 quase 58 a ser assassinado aquele cretino francês chamado Regis de Bré escreve num livro foi muito diferente aqui nos anos 60 que a guerrilha era uma questão tinha um critério biológico só jovem podia ser guerrilheiro os dois dirigentes da R&D eram 52 Marighella e Joaquim Câmara Ferreira é o aí ela falou isso eu falei tá bom eu não vou ter o nome dela acho que o livro não perdeu absolutamente nada e essa ferida não cicatrizada eu não tinha por que botar sal eu não tinha essa mulher já sofreu muito na vida sofre muito até hoje e se alguém ia fazer esse tipo de eu digo é legítimo botão não mas fazer isso sabendo o que significaria é uma maldade eu não botei não põe nunca vou pôr se depender de mim quer dizer essa senhora hoje uma septuagenária vai poder ter os últimos anos mais em paz com o filho dela eu queria fechar uma coisa aqui todo mundo sabe o horário deve ter ouvido os amigos perguntavam pô tu vai escrever a biografia do cara todo mundo já sabe o final do teu livro o desafio o desafio morre no final né mas o desafio tem muita novidade de fato né Marighella ele é morto no final e acaba com uma cena numa praia do Rio Grande do Sul depois ele morto é uma cena de que eu presenteei quem foi fazer o filme quiser sabe como é que o o horário fecha e eu vou contar porque todo mundo sabe que a Soledad foi assassinada que a Soledad estava grávida e que a advogada Messa sentada pelo horário narra que viu o feto no IML e a dona Gerivalda que é viúva de um guerreiro morto um dos militantes mortos em janeiro de 73 conta que foi procurada pela Soledad para tratar da questão da gravidez então eu não vou estar posso ler o último parágrafo? por favor o horário fecha assim o livro fecha assim e fica como um convite para ler essa obra maravilhosa que ele escreveu em duas linhas ele diz duas frases as santas virgens do Paraguai carregam o filho nos braços e a seus pés tem anjos às vezes também duas e quatro lindões sangue e feto aos pés só a guerreira Soledad Barret Vieira dentro do Paraguai por decisão preto potenciária e monocrática do mediador considero que essas são as considerações finais de Mário Magalhães agora eu peço as considerações finais do Ariado para encerrar essa conversa com duas pessoas com dois jornalistas escritores que ajudam a reconstruir ou a construir uma nova narrativa uma nova moda uma nova forma de ver o Brasil de ver os passos no Brasil e reconstruir uma narrativa que antes já esteve já foi monopólio dos tratórios militares e da mídia a serviço da ditadura por ali pode patolar olha Mário falou há pouco que ele não é um escritor que é um jornalista eu discordo ele é também um escritor a gente pensa muitas vezes que o escritor é só o ficcionista mas eu considero o escritor por exemplo o Joaquim Nabu em minha formação é um escritor por exemplo naturalmente Graciliano Ramos em Memórias do Cássio para mim a maior obra dele e as pessoas dizem não, mas não é ficção não importa não importa é obra bem escrita eu acho sinceramente que Marighella é obra de um escritor com apuro de um repórter pronto devolvi as duas frases abraços